É irónico que quase 200 anos, depois das reportagens escritas por Charles Dickens nos diários de Londres e dois séculos decorridos da história do jornalismo, em que as reportagens prestigiaram os seus profissionais, as novas tecnologias, estejam a tornar uma ameaça para este género jornalístico. Ou seja, as reportagens estão cada vez menos frequentes nas páginas dos jornais, nos sites da internet, nos telejornais. Portanto, vou começar a minha comunicação com o último artigo do livro, que vai ser, de Rui Miguel Gomes, que é entrevistador de 85 jornalistas dos diários Correio de Vinhém, diários de notícias e públicos, ao longo do primeiro semestre de 2015. Descubriam que apenas 16% discordavam da afirmação de que a internet tem contribuído para a fixação dos jornalistas na redação. e 74% acreditavam que houve uma diminuição das reportagens no exterior. Vou citar não a comunicação que ele vai apresentar amanhã, mas a sua dissertação. Citação, página 209 da sua tese de documento. A positividade, os benefícios decorrentes da internet no jornalismo, terminam no exato momento em que as suas capacidades ou ferramentos são utilizadas de forma nociva como substituto da comprovação ou do testemunho presencial dos fatos. levando geralmente por ordem de terceiros, ainda que não seja discluída alguma inércia dos próprios, a impossibilidade dos jornalistas efetuar reportagens nos locais dos acontecimentos, o jornalismo de secretaria e o sedentarismo da prática profissional. Fim de citação. E assim temos a primeira questão crítica do jornalismo contemporâneo. Estamos confrontados com o fim da reportagem no jornalismo. Tchau, tchau.